Salve ao berço do heroísmo Paraíba, terra amada Via látia do civismo Sobre o céu do amor traçada No famoso diadema Que da quadra, fonte e a clara Pobre a beira, mas a tragédia Não a ferro da maçada Quando o rebelino assalto O estrangeiro combatia Teu valor brilhou tão alto Que da estrela amarecia Esse norte desse lindo Eu me anoto Foi modelo O amor brilho vem sem medo Com a mesma sem cabelo Reconstruando o seu instante O amor foi o teu braço forte O teu gládio lampejante Foi o diamante do norte Quando enfim a madrugada De novembro nos deslumbra Com o sol afastada Na legislação Fez um passado de glória Fez um presente sem jaça Do povo que canta a vitória E ao teu gesto a luz se faça Salve o verso do heroísmo Paraíba, terra amada Via lá de alto o civismo Sobre o céu do amor traçada E ao teu gesto a luz se faça